Abraçar e seguir o teu calor E ouvir a sua voz E ficar com que voa só Vamos trancar e respirar e fazer amor Até o sol, ai, ai, agora Até o sol, ai, chego E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar o coração da nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama E nem assim vai apagar A nossa chama